Onde eu mais seguido minha vida é tudo o que eu quero, levante a mão e diga tudo o que eu quero! Agora vem comigo, meu amigo! É tudo o que eu quero! É tudo o que eu quero! É tudo o que eu quero! É tudo o que eu quero, levante a mão e diga tudo o que eu quero, levante o que eu quero! Levo uma manhã e não faço uma manhã Mas que eu não quero, e eu venho em primeiro Se eu não vou fazer tudo, é tudo que eu quero É tudo o que eu quero, é tudo o que eu quero É tudo o que eu quero, é tudo o que eu quero É o mesmo acontecer, para a história de aparecer Não vou sair de cena, ele mesmo arrependo Não vou sair de cena, ele mesmo vai dar a pena É o mesmo acontecer, ele mesmo arrependo Ele mesmo arrependo Pega tua mão assim, hein? Bata no ombro de uma pessoa só e diga Meu irmão, eu vou lhe falar uma coisa Fala assim pra ele, olha Minha vida é do mestre Meu coração é do meu mestre Meu coração é do meu mestre Onde é do meu mestre É o mesmo arrependo É o mesmo arrependo É o mesmo arrependo É o mesmo arrependo